Estamos no ar conversando hoje sobre autossabotagem, aqueles erros de estimação, só. Erros de estimação. A pessoa tenta, tenta, perdeu e não consegue. Tem até um carinho, né? Então, o nosso psicanalista Dino Camaroto está ajudando a gente a entender. Tem uma participação ao vivo agora aqui de São José dos Campos, que não quer se identificar. Alô, boa tarde. Tudo bem, querido? Boa tarde. Obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida? Abre o coração. Então, é. No mesmo lugar, eu quero mandar um abração aí para todos vocês. Obrigada, meu querido. Fica à vontade. É o seguinte, na verdade, né, eu considero isso como uma besteira que eu fiz, né, que isso aí já tem mais de 20 anos. Eu trabalhei com uma japonesa e ela foi uma excelente patroa para mim. Mas eu, né, infelizmente, né, fui, assim, foi muito ingrato com ela e, né, e assim, fui influenciado pela definança e acabei, né, colocando ela na justiça. Então, eu queria saber, né, como, o que fazer para evitar, né, de estar acontecendo essas coisas, assim, desagradáveis, né? Ele está carregando, ele carrega essa mágoa ainda dentro dele. É, na realidade, é assim, nós não somos perfeitos, a gente não é anjo nem robocópia, a gente erra, isso faz parte. Se você considera que fez uma injustiça, vamos dizer assim, era o melhor que você sabia fazer naquela época, né? Hoje você já não faria. Não pense com a cabeça de hoje o que aconteceu no passado. No passado era o melhor que você tinha para aquela ocasião. Então, é assim, você aprendeu com essa situação, analisa bem, mas não precisa ficar se torturando, se martirizando. Isso é autossabotagem, ficar remoendo isso que você cometeu. Se perdoe, tá? Se permita, essa é a ideia. O perdão tem que começar pela gente, né? A gente, a gente não pode perdoar ninguém, a gente não é Deus, mas a gente pode se perdoar. Exatamente. Pega isso para a sua vida, viu, meu querido, né, Luquinha? Com certeza. Agora é só para dar um toque bem legal para a gente. Pois é. O Vale Sul Shopping traz a exposição de 25 anos do Castelo Rá-Tim-Bum. Você vai visitar os famosos cenários e personagens do seriado, como a entrada do Castelo com o porteiro, o hall com a árvore da cobra celeste e tem até o quarto do Nino. Você vai ver de pertinho todos os detalhes dos figurinos originais e também as curiosidades sobre a produção. A exposição Castelo Rá-Tim-Bum fica no Vale Sul Shopping até o dia 4 de agosto. Dá tempo, né, Luquinha? Com certeza. Agora é dia 4, hein? Os ingressos custam 20 reais de terça a sexta e 24 reais aos finais de semana. Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam nada. Já crianças de 3 a 12 anos pagam meia entrada apresentando documento com foto. E os ingressos são vendidos na bilheteria ou no site que está aqui, ó, na sua telinha. Exposicão, castelohatimbum.com.br. Castelo Rá-Tim-Bum, no Vale Sul Shopping, são 25 anos de magia e nostalgia. Lembra da doutora Daniela Feroldi que esteve conosco sábado, ou perdão, quarta-feira, né? Ela vai levar todos os pacientes hoje lá. Que legal, né? Eu acho que é um passeio para você não esquecer nunca mais. Só você faz e aproveita com certeza. Olha que interessante, gostei da sua pergunta, viu, minha querida? Ela quer saber como eu faço para acreditar que sou capaz, mesmo tendo tantas provações. Aquela questão da falta de fé em si mesmo, da gente sempre cair nisso, que faz e prejudica bastante também. Sim, é a gente acreditar que a gente não é capaz, que a gente é inadequado. Porque a gente precisa ser perfeito, porque a gente precisa atender determinadas expectativas, né? Então, eu não aceito, eu continuo incorrendo no mesmo erro porque eu acho que eu não mereço. Se eu não mereço, eu sou culpado. Eu não mereço o planeta, eu não mereço... E como que eu faço para parar de pensar assim? É pensar em si próprio, olhar para si mesmo, né? O que eu sou, do que eu sou capaz? Até onde vão meus limites? Eu estou fazendo o meu melhor? Eu posso fazer diferente? É a autoanálise, a autoanálise é fundamental. A gente faz isso a vida toda. E se não conseguir, né? Não é não saber. Se não conseguir sozinho, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos... Ajuda a terapêutica. Não é verdade? O Eunício, ele está se identificando com a gente. Ele está na linha. Alô, boa tarde, Eunício. Olá, como é que vão vocês? Tudo bem? Graças ao bom Deus, muito bem. Obrigada pela sua participação, viu? Ok, ok. Fica à vontade, Eunício. Não. Pode fazer a sua pergunta. Não, eu vou dar uma opinião minha. Claro. Eu achei esse tema fantástico. A auto-sabotagem. Eu acho que se todo mundo trabalhasse como vocês trabalham, para que a gente, que eu sou aposentado, tá? Não se sabotem. Seria perfeito. Veja bem. Olha que situação. Você recebe durante o dia mil ligações para fazer o empréstimo consignado e, às vezes, a pessoa não tem condição de pagar esse empréstimo consignado porque ele já é pouco esse empréstimo consignado. Então, eu acho que o próprio governo incentiva e motiva as pessoas, às vezes, tomarem atitudes erradas. Entendi. Então, agora, ontem mesmo eu estava comentando, viu, Eunício? Muito obrigada pela sua participação e sua opinião. Eu estava comentando com o Procon, aqui de São José dos Campos, na rádio. Existe uma lei. Hoje não pode mais, os bancos não podem mais, as financeiras não podem mais ligar para oferecer o empréstimo consignado. Caso isso esteja acontecendo com você, você pode denunciar. Denuncia para a Febraban, que é dos bancos, ou vai ao Procon, ou liga e faz a sua denúncia porque a multa é violentíssima. Não pode mais, viu, meu querido? Muito obrigada pela sua participação. E se tiver multa, eles param, né, São José? Aí para, né, Luquinha? Apertou o calo certinho. Interessante, olha aqui, meus relacionamentos sempre fracassam. Por quê? Para você ter a resposta de ouro do Ginho. A resposta não é de ouro, é uma resposta comum, a gente encontra em qualquer esquina, né, é porque eu escolho sempre relacionamentos para não darem certo, porque eu acho que eu não mereço dar certo nos relacionamentos. Faz uma análise de todas as pessoas com as quais você se relacionou. Em algum ponto elas têm alguma coisa de parecido. Você que escolheu alguém parecido para não dar certo. Aí a pessoa fala, mas aparece na minha vida. Não, não aparece. Eu atraio. Atrai, não esquece. O dedo fruto. O dedo fruto. Você escolhe, a gente escolhe tudo, a gente escolhe o que vai fazer parte da vida da gente. Mudou a energia, muda tudo. Pois é. Mudou o pensamento, né? Só para complementar isso, Luquinha, aqueles relacionamentos, eu estava comentando com você lá fora, Gino, antes de entrar no ar, e aqueles relacionamentos que são autodestrutivos, a pessoa sabe que é destrutivo, sabe que faz mal, seja homem ou seja mulher, mas continua. É uma autossabotagem, mas aí é bastante grave, né? Porque a pessoa está se autodestruindo aí, não é nem autossabotagem, é uma autodestruição. Eu estou num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, por exemplo, uma mulher que ela sofre abuso do marido e mesmo assim ela não consegue sair, ela não tem forças para sair desse relacionamento. Umas podem dizer que é medo, mas muitas elas não conseguem sair, elas sentem amor pelo marido. Isso não é amor, é uma ilusão, é uma patologia. Tem que ser tratada para poder se libertar desse relacionamento tóxico. É muita autossabotagem, aí é já auto-explosão, né? É, ontem mesmo eu escutei, ah, mas eu amo, apesar de tudo eu amo. Não ama nada. Está se autossabotando, presta atenção, né, Luquinha? Você se odeia, na verdade, não é que você ama? Você se odeia, né? É verdade. É, é verdade, né? Vou comentar com você que aquele motorista que atropelou, matou uma idosa nos jardins em São Paulo e fugiu sem prestar socorro, voltou a ser preso. Fábio Alonso de Carvalho teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após pedido da Polícia Civil. Na última sexta-feira, a Deunice Bernardina, de 65 anos, foi atingida pelo carro quando atravessava o cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Franca, na faixa de pedestres em São Paulo. Em 2014, Sol, esse mesmo motorista já veio atropelado e matado o motoboy, quando também fugiu sem prestar socorro. Eu tava vendo as imagens desse último atropelamento, ela voa, ele desce do carro um pouco mais pra frente, vai até o corpo, olha, primeiro ele olha o para-choque do carro, depois ele vai, olha o corpo e volta correndo pro carro e sai andando como se nada tivesse acontecido. O assassino é em série, né, só, porque já matou um, matou outro. Tem que ficar atrás das grades pro resto da vida ou não tem? Tem, com certeza. Vamos mudar um pouco, o Congresso, vamos trabalhar, a Senada, vamos trabalhar, vamos mudar esse código penal que não funciona e deixar quem tem que estar atrás das grades, atrás das grades. Ponto. É simples assim. Que é onde tem que estar mesmo, né? Só tá certo. Bom, amanhã tem o programa Equilibre na tela da Band, a gente já comenta com você. Agora, pra finalizar, os carinhos pros avós. Melina, a vovó te ama muito. Você foi um presente que Deus mandou pra minha vida. Amo meus filhos, mas o amor que eu tenho por você é duplicado em relação ao amor que eu tenho por filho. Melina, Deus te abençoe, viu? Amo meus filhos, filma, pai.